Música Vamos ficar de índio Mas sem mocinho Pra me pegar Venha pra minha tribo Eu sou fazique Você é meu pai Índio, fazer barulho Índio, ter seu orgulho Vem pintar a pele Para a dança começar Pego meu arco e flecha Minha canoa E vou pescar Vamos fazer fogueira Comer do fruto Que a terra dá Índio, fazer barulho Índio, ter seu orgulho Índio quer apito Mas também sabe gritar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Índio não faz mais lutas Índio não faz guerra 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 Índio já foi um dia O tom dessa terra Terra Índio ficou sozinho Índio querer carinho Índio querer de volta a sua paz Vamos brigar de índio Mas sem mocinho Pra me pegar Venha pra minha tribo Eu sou o cacique Você é meu par Índio, fazer barulho Índio, ter seu orgulho Vem pintar a pele Vem pintar a pele para a dança começar Pego meu ar e flecha Minha canoa E vou pescar Vamos fazer fogueira Comer do fruto Que a terra dá Índio, fazer barulho Índio, ter seu orgulho Índio quer apito Mas também sabe gritar Vamos respeitar o índio